Boa tarde a todos e primeiro que tudo obrigado pelo convite, sou psicóloga no agrupamento de escolas de Santo António, venho representar o gabinete de intervenção social e psicológica da qual faço parte, que para além do serviço de psicologia tem também serviço de ação social e de mediação. Contextualizar só um bocadinho o meu agrupamento, é um agrupamento TAPE, que é constituído por sete estabelecimentos de ensino, que vão desde o jardim de infância até a educação e formação de adultos, portanto temos todos os ciclos de ensino, temos também várias ofertas formativas, cursos profissionais, CFs para além dos percursos regulares, portanto é um agrupamento que é constituído por cerca de 25 alunos com, cerca de 2 mil alunos com 25 nacionalidades diferentes, maioritariamente alunos PALOPs e também temos uma comunidade cigana bastante considerável. Eu venho sobretudo na minha apresentação, aqui a minha colega Ana Costa já falou sobre uma série de conceitos que acho que são um bocadinho transversais a todos nós palestrantes e que íamos acabar por abordar e que eu aí se calhar depois já não vou abordar tanto porque já foram aqui tão bem explicados. Vou falar um bocadinho também enquanto coordenadora do plano de prevenção e combate ao bullying do meu agrupamento, que foi constituído sobretudo, portanto estas questões do bullying sempre existiram e eram trabalhadas pontualmente a partir da pandemia, portanto começámos a ter ações mais concertadas e a pensar, a refletir enquanto agrupamento como é que poderíamos implementar aqui também agarrando no próprio desafio que o Ministério da Educação fez, que acompanha a escola sem bullying, escola sem violência, como é que nós podíamos tentar criar de facto um plano de prevenção e combate ao cyberbullying com a constituição de uma equipa que visa a prevenção, a identificação e intervenção e o combate de fenómenos de violência no meio escolar. Portanto, dentro desta equipa, está tudo o gabinete, como já disse, com os diferentes técnicos de psicologia, serviço social e mediação. Há também aqui um grande trabalho feito com os coordenadores de ciclo, de todos os ciclos de ensino, a equipa da saúde escolar, também obviamente com os órgãos de gestão e com os assistentes operacionais que são, sem dúvida, também grandes auxiliares e que muitas vezes detectam situações que se passam fora do contexto da sala de aula e que também são muito valiosos. No final vou apresentar um pequeno vídeo que mostra algumas das práticas que nós desenvolvemos durante estes dois últimos anos no agrupamento. Vou então aqui compartilhar também a tela. a tela. Penso que estão a ver-me. Portanto, nós também somos reconhecidos como agrupamento, temos o seu Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, desde a primeira edição. e falando aqui um bocadinho sobre os conceitos, o cyberbullying é uma problemática que se manifesta em dados escolar, mas que ocorre em ambientes digitais e por isso mesmo assume vivências e implicações que não se limitam só ao contexto escolar. Portanto, são a utilização de tecnologias digitais, que tem uma dimensão indireta, como já foi falado aqui, não é visível nos recreios, nas salvas de aula, nos repertórios, mas no entanto persiste nos dispositivos individuais de cada aluno e torna isso também bastante gravoso. Os conteúdos digitais utilizados podem incluir textos, imagens, fotografias, desenhos, vídeos, fecheiras áudio, podem ser publicados nas redes sociais, nos blogs, apps sites, aplicação de trocas de mensagens ou e-mails e também muito, não é, como nos últimos anos que tem vindo cada vez mais a questão dos jogos online. Portanto, aqui também já foi categorizado os diferentes tipos de cyberbullying, desde as mensagens de mensagens que são mais iradas, mais rudas, mensagens ofensivas, intimidatórias, difamações com declarações falsas, exposição de conteúdos íntimos, aqui também a questão da personificação, não é, de alguém poder se fazer passar por outra pessoa e aqui a questão da exclusão, não é, que também muitas vezes tem impacto sobre os alunos quando são excluídos intencionalmente de grupos online. Quando falamos com os jovens sobre estas questões, a maioria das vezes os responsáveis por estas ações protecionam as suas publicações como inofensivas, como humorísticas, sem intenção de agredir, como eles muitas vezes dizem, foi uma brincadeira, nós brincamos uns com os outros, ninguém leva a mal, no entanto, isto sabe-se que não é bem assim e que depois com todas as partilhas, a facilidade que se tem em disseminar-se informação, em partilhar, em comentar, toma dimensões bastante graves. E esta questão da brincadeira tem que ser muito bem trabalhada com jovens, nomeadamente com os adolescentes, porque, como eu costumo dizer, não é, agora existe o terceiro membro, que é o telemóvel, e nestas idades é um membro muito importante. Na internet, não é, como todos nós sabemos, tudo é possível ser pesquisado, replicado, copiado, disseminado, com a possibilidade de, quando eu copio e volto a publicar uma coisa, posso descontextualizar completamente os conteúdos, as partilhas podem se tornar virais e chegar a uma dimensão muito, muito significativa. Desconhecemos a audiência de quem é que visiona, não é, porque, e nos diferentes sítios que é publicado, e depois lá está, também já falámos aqui da questão dos conteúdos serem persistentes no espaço digital e de ser muito difícil apagar a informação que é publicada. O dano vivenciado no Ciba Burling assuma, sobretudo, uma natureza social e emocional, devido à larga audiência que o sujeito-alvo se encontra exposto. A divulgação de vídeos com conteúdos, sobretudo íntimos e pessoais, é a ação mais geradora de angústia e mais penosa, os tais nudes que nós muitas vezes também cada vez mais ouvimos nas escolas. Aqui só um bocadinho as questões da comparação entre o bullying e o cyberbullying, o facto do bullying ser direto, face a face, é presencial, não é, ocorre num determinado tempo e espaço, por exemplo, no recreio, durante a semana, no horário letivo, o cyberbullying não, é indireto e pode ocorrer a qualquer hora, a qualquer lugar. No bullying também é conhecida a identidade do agressor, o cyberbullying permite o anonimato, o que dificulta muitas vezes que a vítima tenha oportunidade de se defender. No bullying a vítima pode encontrar na escola locais seguros, por exemplo, indo ao gabinete de psicologia, falando com algum adulto. No cyberbullying isto às vezes é mais difícil de fazer, porque a pessoa está em qualquer lugar, é inundada com este tipo de mensagens. No bullying o agressor visualiza as reações da vítima percebendo quando deve parar a agressão, pode ter esta perceção, não é? No cyberbullying isto já não é tão imediato, não é? Podendo minimizar por parte do agressor o sentimento de arrependimento ou empatia face ao que a vítima está a sentir. No bullying há a possibilidade de haver uma mudança de turma ou de escola, depois podemos questionar se isto é eficaz ou não, mas de facto existe esta possibilidade. No ambiente digital isso não é possível, não é? Porque o ambiente digital acompanha o aluno para todo o lado. No bullying a audiência é presencial e no cyberbullying a amplitude da audiência é aumentada e muito numerosa. A documentação de incidentes deve ser sempre feita, não é? Através da gravação de uma página em formato PDF, uma captura de ecrã, uma fotografia, uma impressão de uma página e se necessário, não é? Mesmo eliminar contas por forma a que diminua o sofrimento da vítima e que ela não seja exposta a uma série de situações. Também sempre reportar, portanto, em termos do trabalho que é feito no meu agrupamento existe ao longo destes últimos anos, tem havido de facto uma grande sensibilização junto com toda a comunidade educativa para que sempre que sejam detectados casos haja uma comunicação para o serviço de psicologia. E depois nós aqui acionamos todos os mecanismos necessários em termos interventivos. Existe também a linha internet segura, o SOS Criança e também aqui é muito importante e que em alguns casos deverão mesmo ser feitas queixas. Temos então também os programas de prevenção e intervenção, que são muito importantes. Nos programas de prevenção primária, o principal objetivo é evitar determinados comportamentos que ocorram e depois os programas de intervenção direta que se destinam a agir, não é? Já há uma remediação, já há algo que aconteceu e temos que agir sobre determinadas situações e determinados comportamentos agressivos. No meu agrupamento, depois, se eu poderei desenvolver aqui também um bocadinho mais, se alguém tiver curiosidade ou quiser fazer alguma questão, nós temos, portanto, um grande trabalho, fazemos um grande trabalho ao nível de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, que procuramos cada vez mais tentar abranger todos os ciclos de ensino. Há um programa que é o... estes programas de competências socioemocionais, de uma forma geral, todos eles visam trabalhar competências como a assertividade, a comunicação, a resiliência, a empatia, a gestão positiva de conflitos, a coesão do grupo. E nós, no agrupamento, temos o programa Devagar se Vai ao Longe, que está direcionado para o primeiro e para o segundo ciclo. Isto que eu estou a falar são programas universais de competências socioemocionais. Temos, penso que aqui várias escolas com certeza terão o programa Escolas Ubuntu, não é? Uma vez que também foi um programa que teve o apoio e o incentivo do Ministério da Educação e foi uma oferta para todas as escolas que manifestassem interesse. Existe também o programa Eu e os Outros, que é do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. E nós também utilizamos muito um programa que é o Plano B, que é um Programa Nacional de Prevenção do Bullying, que é, portanto, uma série de materiais e de recursos que são, que nos foram cedidos pela Associação Plano I, para a Igualdade e Inclusão. Depois também as ações de formação dirigidas a pessoal docente e não docente, as sessões de centro de civilização dirigidas a alunos e famílias. E também temos aqui, como vos disse, não é? A questão de vários recursos que utilizamos da Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência e da Segura NET. Estratégias de intervenção. É muito importante. Haver aqui um acompanhamento e um apoio das vítimas e das famílias, também um acompanhamento e apoio dos agressores e das famílias, por forma a que estes agressores consigam desenvolver competências básicas que sejam geradoras de mudança dos seus comportamentos e atitudes em relação aos pares. E também é muito importante o desenvolvimento de competências junto dos observadores, porque poderão ser bem trabalhados, poderão também ter uma mais-valia neste combate, eles próprios percebendo que podem ter um papel ativo, denunciando este tipo de situações. Também é importante, obviamente, o trabalho com entidades mediadoras, como a CPCJ, a Escola Segura e entre outras. Portanto, uma situação que nós também temos este ano e que estamos a desenvolver são assembleias de mediadores. Nós identificámos em cada turma, isto no segundo ciclo ao secundário, foi identificado junto do conselho de turma um ou dois alunos que apresentassem um perfil de mediadores, que pudessem aqui ser uma mais-valia no acolhimento da recepção de novos alunos, na gestão de algumas situações que pudessem ocorrer em turma. Também aqui poderia ter um papel ao nível do apoio académico. E estes alunos mediadores estão também a ser trabalhados no sentido também eles procurarem ser aqui embaixadores e trabalharem em articulação aqui com o gabinete na identificação de situações de bullying ou de cyberbullying. Agora vou passar à apresentação de um pequeno filme que apenas mostra algumas práticas desenvolvidas pelo agrupamento numa vertente mais curricular ou extracurricular. Portanto, algumas das práticas que são aqui mostradas foram desenvolvidas na disciplina de DAC, outras em educação musical, outras em educação visual. Portanto, foram sendo transversais a várias disciplinas. Vou então... O vídeo, não sei se vão ouvir uma música, mas também a música que têm é uma música de fundo. Pronto, se não estiver baixinho não é grave, porque o que interessa mais é ver as imagens, é só uma música de fundo. Pronto. 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 Dou por terminada a minha apresentação, respondo aqui quando mostro o vídeo, é um bocadinho como estes trabalhos podem ser, como é que se pode trabalhar o bullying de uma forma transversal. Não é acrescentar trabalho, mas é muitas vezes pegar nestes temas, não é, e conseguir transpô-los para os nossos currículos e trabalhá-los, e às vezes não é assim tão difícil como pode parecer. Espero que tenha sido útil estes exemplos que aqui trouxe, e obrigada.